Um outro elemento que vai fazer diferença em relação aos clientes é a habilidade e a capacidade que cada um tem de assimilar o que você está ensinando. Nós como professores, a gente não deve diferenciar o aluno, quer dizer, a gente pode até diferenciar na avaliação nossa, mas na questão da dedicação e na tua paciência para ajudar aquela pessoa, a gente não deve diferenciar. Há pessoas que vão ter muita dificuldade para conseguir se expressar o suficientemente bem, para conseguir fazer dois ou três truques. E há outras que vão ter uma capacidade de assimilação impressionante, que você vai dizer uma vez e a pessoa vai dizer, sei lá, eu vejo clientes que têm capacidade de assimilar as minhas instruções melhor do que eu mesmo tenho, quando alguém me dá instrução. Então vão haver habilidades diferentes e a gente como professor precisa acreditar e insistir e fazer quantas vezes for necessário para cada aluno, independente da capacidade dele. Isso é um bom professor. Então, em um dos nossos papéis, é claro, é diferente aquela pessoa que chega e te cobra a mesma coisa toda aula e não faz nada, tá? Mas é muito importante a gente entender que aquela pessoa que tenta, que se esforça, ela está fazendo o que precisa fazer. Se ela vai conseguir ou não, é uma questão de tempo, né? Mas se ela se esforça, se ela tenta, mesmo que ela não tenha os mesmos resultados que o outro que conseguiu lá, com o mesmo esforço conseguiu muito mais, mas ela é um excelente aluno. Então é isso que a gente busca. Se a pessoa tenta, se ela se esforça, nós vamos ajudá-la quantas vezes foram necessárias. Isso ficou bem claro para mim, uma vez vendo uma entrevista do técnico do Santos, eu sou flamenguista, mas era uma entrevista do Muricy falando, perguntaram para ele por que os jogadores não entravam mais na provocação durante as competições e tudo. E ele falou, é porque todo jogo eu vou e falo para eles, olha, não entro na provocação. E me deu o estado, eu falei, poxa, mas é isso também que é o nosso trabalho, né? Não é só ir lá e ensinar, é falar quantas vezes for necessário até aquilo fazer parte da pessoa, até ela ficar, até ela modificar também, né? Porque se você quer mudar o cachorro e você está lá uma vez por semana, quem você tem que mudar é o cliente. Então, você precisa encontrar as formas dentro da habilidade daquele cliente de conseguir fazer ele mudar. Se é uma criança, vai haver certas dificuldades, certas facilidades também, né? A criança tem, sei lá, a mente mais livre, ela não discute muito o que é ensinado, mas ele pode ser um idoso, pode ser uma pessoa que às vezes tem uma inteligência muito mais voltada para uma determinada área e nessa questão da relação com essa parte do cérebro, da inteligência dele para conseguir desenvolver essa comunicação e seja mais limitada. Então, o que importa é a pessoa se esforçar, a habilidade ela não precisa ser diferenciada no que diz respeito à qualidade do... Desculpa, a dedicação do nosso serviço, a qualidade ela é sempre a melhor possível, certo? A dedicação do dono é o ouro do adestrador, é a nossa maior recompensa. Chegar numa outra aula e ver que a pessoa treinou e quando a pessoa treinou muito, isso realmente me dá muito orgulho, me traz muita felicidade. É o que mais me traz felicidade, porque o que acontece? Os resultados acontecem, né? Independente da dificuldade desse resultado, se a pessoa se dedica, eles acontecem. E quanto mais a pessoa se dedica, mais ela enxerga os resultados, quanto menos, menos ela enxerga os resultados. A gente precisa o tempo todo salientar isso para o cliente e valorizar muito a dedicação daqueles que se dedicam mesmo. Quando a gente retorna e a pessoa treinou muito, a gente precisa salientar aquilo, precisa literalmente agradecer. Porque aquilo é o que nos traz a recompensa, é o que faz o trabalho andar. Então, o cliente que treina todo dia já é muito legal, o que treina mais de uma vez por dia é um espetáculo. Um cliente que treina três vezes por semana é um bom cliente. Começou a baixar daí, já começa a ficar um pouco mais difícil o trabalho. Sempre vai melhorar, né? Sempre melhora o adestramento quando a gente está lá presente. Mas quanto mais a pessoa se dedicar, mais ela vai conseguir. Há casos extremos que eu trabalhei, que tiveram uma evolução muito, tão extrema quanto era o caso, e de uma agressividade extrema para um cachorro que hoje pode fazer tudo, sem nenhuma dificuldade, sem precisar enforcar, sem precisar fazer passar fome, sem precisar fazer o cão sofrer. Muito pelo contrário, mudando as associações dele. Como nós vamos ver na hora de trabalhar os problemas e as mudanças de comportamentos que a gente deseja. Então, lembrar que o mais importante de tudo no nosso trabalho é a dedicação do cliente. Independente da habilidade que ele tenha, o que importa mesmo é o quanto essa pessoa se esforça. Se ela se esforçar, o trabalho vai para frente. E lembre-se sempre de colocar esse peso nos resultados e nas cobranças. Diante de qualquer cobrança, o cliente deve ser apresentado o fato de que se ele não se dedicou, não se dedicou o suficiente, ele não vai ter a mudança. Não há nada que a gente como administrador possa fazer. Não tem como mudar a relação de outros seres vivos. Eles precisam aprender a mudar. O administrador consegue determinados comportamentos. Mas a mudança mesmo, só quem vai conseguir vai ser a pessoa e com dedicação, com bastante dedicação. Mas a mudança mesmo, só quem vai conseguir vai ser a pessoa e com a mudança. Mas a mudança mesmo, só quem vai conseguir vai ser a pessoa e com a mudança.